Tá sendo ignorada, tá sendo ignorado aquela pessoa que antes falava com você, aquela pessoa que conversava, te chamava pra sair, te elogiava, de repente esfriou seu casamento, seu namoro, seu ficante ou a sua ficante, tá frio com você, não, tá te dando mais moral, tá meio distante nossa simpatia de hoje é para amor na força das ciganas e eu vou te ensinar, olha, essa simpatia muito poderosa você pode fazer na lua cheia, na lua crescente, na lua nova, só não faça na lua minguante pode fazer dentro de casa, pode fazer de mulher pra homem, de homem pra mulher, de mulher pra mulher, de homem pra homem não tem importância, essa simpatia é para todos que querem ter um pouco mais de atenção, ter um pouco mais de carinho ter um pouco mais de cuidado, não é verdade? Porque é isso que a gente quer, ser bem cuidado, ter ali um amor mais perto ter um amor mais próximo, não é verdade? Essa simpatia funciona você pode fazer em qualquer horário, como falei, pode fazer dentro de casa, só não faça no banheiro, tá certo? vou te ensinar o passo a passo tá chegando aqui agora, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é gratuito você clica nesse botãozinho vermelho aqui, pra se inscrever, ativar todos os sininhos, pra não perder nenhuma notificação aqui do canal é só você clicar, ativar os sininhos, deixar seu like, colocar aqui nos comentários pra mim o que que você quer ver aqui no nosso canal qual simpatia você quer que eu traga pra você porque olha, tem muita coisa ainda no meu caderno de simpatia, gente é lotado de simpatias e eu vou trazer pra você mais simpatias aqui no nosso canal quero uma orientação espiritual feita por mim ou você quer fazer uma oferenda para caboclos, crianças, afinal de contas tamo perto aí já, né, do mês das crianças quer fazer uma oferenda para os herês, pretos velhos, pombagira, exus, ciganos é só você me encaminhar uma mensagem ver o que você pode fazer pra ter a sua vida cada vez melhor com a ajuda da espiritualidade meu whatsapp tá aqui na tela e eu fico esperando a sua mensagem, tá certo? eu atendo você onde você estiver vamos pra nossa simpatia pra você ter um amor cada vez mais forte cada vez mais poderoso e encantado aí perto de você vamos lá então perfeito então, olha só meu amigo, minha amiga o que que você vai precisar você vai precisar de um papel em branco, sem linhas quadradinho assim um lápis e uma vela vermelha que aqui eu já deixei ela preparada você, ó, vai fazer isso aqui com a sua unha da sua mão dominante, ó tipo um espiral, ó, até chegar aqui no topo da vela tá? até chegar aqui no topo da vela quando você estiver fazendo aqui esse espiral, ó, tá vendo? que está dando pra você ver? ó, começa do pezinho e vai fazendo, ó, vai fazendo até chegar aqui em cima quando você estiver fazendo esse espiral, o que que você vai fazer? amada ciganas do amor amada ciganas encantada faça com que essa pessoa me veja também encantada que eu seja encantada aos olhos dessa pessoa, que eu seja encantada aos olhos dessa pessoa que essa pessoa só tenha olhos para mim que essa pessoa seja apaixonada, apaixonada por mim, e aí você vai fazendo aqui os seus pedidos, lembrando para ciganas, você não pede ninguém amarrado no seu pé, você não pede ninguém chorando nos seus pés, não, você vai pedir para que essa pessoa se encante pra você então, ó, amada ciganas do amor eu peço que essa pessoa se encante que ela me veja a pessoa mais encantadora que ela possa enxergar e aí você vai fazendo ou seja, você vai pedindo encanto eu vou até deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o modelo de uma prece pra você fazer enquanto você está, ó, aqui fazendo os espirais aqui na sua vela tá vendo como fica? é só você fazer assim que dá tudo certo maravilha depois que você fez isso o que você vai fazer? você vai fazer um coração ó, fez o coração ó, fez o coração aqui e aí você vai fazer o que? você vai escrever o seu nome ó, seu nome seu nome seu nome em volta do coração tá vendo, ó seu nome em volta do coração e aqui no meio você vai escrever apenas uma vez o nome da pessoa tá vendo, ó o seu nome em volta do coração e o nome da pessoa no centro tá certo? o que que você vai fazer, ó com a ponta do coração virada pra você você vai colocar aqui vai pegar o pires vai colocar em cima vai pegar a vela vai acender tem que ser de fósforo, tá? não pode ser de isqueiro ó e agora e agora você vai determinar o seguinte Cigana do amor Ciganas do amor quando esta vela terminar de queimar esta pessoa encantada por mim estará Ciganas do amor quando esta vela terminar de queimar esta pessoa e você fala o nome da pessoa esta pessoa encantada por mim estará vai falar isso três vezes, tá? depois que você fez isso depois que você fez esse pedido depois que você colocou aqui essa energia e essa força o que que você vai fazer? você vai esperar essa vela queimar você pode colocar no móvel tem que tomar cuidado só pra não ter nenhum risco de acidente pode colocar na sua casa não pode colocar no banheiro, tá? mas você pode colocar dentro da sua casa pode colocar em cima de um móvel pode até mesmo deixar no chão se não tiver nenhum risco com criança animaizinhos essas coisas você vai deixar lá tranquilinho, né? vai deixar a vela queimar inteira depois que a vela queimou inteira o que que você vai fazer? você vai tirar esse papel aqui que você escreveu o seu nome o nome da pessoa e vai enterrar em um vaso de planta você pode enterrar em qualquer vaso de planta pode enterrar em uma praça embaixo de uma árvore bem frondosa embaixo de uma roseira também não tem importância tá? se você tiver um vaso de comigo ninguém pode de amor perfeito aquela flor de primavera também você pode colocar tá bom? não tem importância então essa aqui é a simpatia de hoje olha só você viu, né? que simpatia fácil que você fazer? uma vela um lápis um pedaço de papel e a sua força de vontade a sua fé e essa vontade de ser amada e de ser amado não é verdade? então é isso essa é a nossa simpatia de hoje eu espero que você tenha gostado deixa seu like curta, comente compartilhe e antes que eu me esqueça a vela precisa ser vermelha porque a vela vermelha que ativa a paixão né? que dá vitalidade que dá poder pra você olha ter esse amor cada vez aí mais perto de você tá bom? então é isso gente paz e luz pra vocês e até o nosso próximo vídeo tchau, tchau tchau